E a Mikael, ela tá doente e a situação dela acaba sendo pior do que a gente imaginava. Ela tá muito ruim e agora chegou o momento que a gente vai levar ela pro hospital, porque já não dá mais pra ficar em casa. Ela tá faz um dia inteiro com febre e não passa, gente. E ela só quer dormir, né? E no caso... O que você tá sentindo, Mi? Consegue falar? Eu tô com dor de cabeça. De febre? E ela tá com bastante frio, né? Porque a febre causa frios. E a gente tentou marcar a consulta e tudo mais, mas tava impossível, gente. Então a gente conseguiu agora e tamo indo lá, correndo levar ela. Pois é, galera. Tudo isso aconteceu logo numa sexta-feira. E tá tudo cheio, porque sexta-feira lota os hospitais, parece. Final de semana também enche os hospitais. E hoje o dia inteiro, o tempo de espera também tava pra mais de três horas. A gente não tava conseguindo ir no lugar nenhum. Tava tudo lotado, né? Então a gente vai tentar levar ela agora e ver se vai dar certo, né? A gente encontrar um médico bom aí pra ajudar a Mikael, né? Porque a gente tentou vários métodos caseiros, né, Lu? E não conseguiu, né? Mas agora vai dar certo. Eu liguei nos hospitais e tudo mais, tem muita criança assim também. Eu tô achando que é uma virose, alguma coisa assim. Que tá pegando toda a criança. Dor de garganta que tá causando muita febre. Então eu não entendi muito bem, sabe? É, e tudo isso começou com uma pequena tosse, né? A Mikael começou com uma pequena tosse. Fica alerta aí pra vocês, pais. E as crianças também, se você tá tossindo do nada, já vai no médico. Porque a Mikael, antes de ontem, tava tossindo. Só tossindo, gente. Tosse leve ainda, né? No outro dia ela já acordou com muita febre e ficou o dia inteiro. E agora também... E a tosse dela começou assim, ó. De leve, de leve, foi aumentando, aumentando, aumentando. Tudo, tudo mesmo dia. Repetindo, né? Repetindo até que ela ficou assim, ó. Mas agora vamos lá. Vamos pegar ela aí e botar ela lá no carro. Vamos embora então, gente. Vamos pro trânsito. Chegamos aqui no estacionamento. Vem, Mi. Vamos embora. Vamos embora que você consegue. Bota o sapato aí. Ó, tamo quase chegando. Paramos aqui no semáforo aqui agora. Esperar os carros passarem. E a gente pode ir. Mikael, enquanto tem isso, tá sendo acompanhada. Né? Por dois seguranças. Onde é que é o hospital? Gente, esse aqui é o hospital, ó. Eu vim aqui na minha infância, velho. Como é que pode? Eu vivia nesse hospital aí porque... Na minha infância eu sempre tava doente. Aí eu falei, vamos lá de novo. Vamos lá. Quer aproveitar, Lu? Vem, vem. Vem, corre. Corre que vem. Ó, abriu o semáforo aí. Vambora. Bora que quanto mais tempo demora lá... Mais vai lotando a fila, hein. Se vocês correm, dá tempo. Se vocês correm, dá tempo. Corre que dá tempo. Corre que dá tempo. Vambora, vambora. Vambora. Aí, ó. Boa. Coitado, Mikael, correndo essas horas. Né? Não tá bem, coitadinha. Ó, gente. Tamo aqui então no momento de espera. Ó a carinha da Mi como é que tá. Luana também tá esperando ali. É, gente. Agora a Mi vai examinar aqui, né? Tomara que dê certo aí. Tamo esperando o doutor chegar. Tinho. Melhorou com o medicamento que te deram ali? Não sei. Não sabe? Ainda não passou, pelo jeito. Quanto tempo que já tamo aqui? Umas duas horas já? Sério? Aham, provavelmente. Já umas duas horas, mas faz parte, né? Gente, depois eu vou falar pra vocês quanto que deu essa consulta aqui. Que misericórdia aqui. Foi caro. Verdade, gente. Mas é isso. Vamos ver o que vai dar aqui. Bom, agora bateu uma fominha, né? A gente já tamo aqui umas quatro horas, mais ou menos. Aí a gente vai pegar aqui um negocinho. A gente já pegou um salgadinho daquele. Aí ela pegou aqui agora outro salgadinho. E agora ela vai pegar um choco milk aí pra mim com ele. Deu certo? Deu certo. Vou levar lá pra ela. Segundo salgadinho já. Bom, gente. Tamo aqui esperando de novo, né? O que que tem que esperar agora? Sai um exame que daqui a pouco a gente vai falar pra vocês o que que é. E é isso. A Michele tá ali ainda com febre. Tamo esperando aqui, gente. Olha que horas são. Vou mostrar pra vocês. Já são 22h44. Você lembra que horas que a gente chegou? 6h30 por aí? 6h30 da tarde por aí? Por aí, né? E já são esse horário. Provavelmente a gente vai ficar aqui ainda até meia-noite, né? E tamo aí esperando, gente. E aqui é uma salinha que as pessoas fazem triagem lá primeiro. E aí depois elas vêm pra cá, né? Tá indo aqui do hospital, né? Vamos pegar o carro agora ali no estacionamento que eu deixei. Não temos notícias muito boas, gente. Mas em casa a gente vai explicar pra vocês agora qual que é o passo que a gente vai ter que fazer. Vamos passar aqui. Qual que é o passo que a gente vai ter que fazer agora? Vamos ter que passar no UPA, pegar um remédio ali específico. E vamos ter que também passar na farmácia agora, pegar alguns remédios que precisa pra ela. Né? Então vamos ali pro estacionamento. Daqui a pouco eu volto aí. Pronto. Chegamos aqui na farmácia. Vamos ver o que a gente encontra. A gente já me ficou no carro. Deixei a janela aberta lá pra ela. Ela não tá em condição de ficar andando mais. Pois é. Ela ia se divertir aqui enquanto a gente fazia a compra. Pô, essa farmácia aqui é grande. Nunca vim aqui. Tá, o que a gente precisa? A gente tem que ir lá atrás, lá e perguntar o que que é esses negócios aí. Gente, é um monte de remédio que vai ter que comprar pra ela. A gente vai dar uma olhada aqui e já já eu volto aí de novo. Galera, se liga. Agora a gente já tá aqui pelo menos 20 minutinhos aqui nessa farmácia. Né? E a dona Luana não para de comprar coisas. A gente já comprou todos os medicamentos pra Mikael e deu bastante coisa. Né, Lu? Deu bastante coisa. Daqui a pouco a gente vai fazer uma somatória total. Quanto que foi a consulta e quanto que tá sendo aqui de medicamentos. E tá dando uma boa grana, gente. Gente, já deu tudo isso aqui já. Tem um monte de coisa ali embaixo. Enfim, o que mais que falta? Aqui, meia-noite e 36. Meia-noite e 36 aí também? Meia-noite e 36. Olha a hora já. A gente saiu de casa seis e meia. Seis e meia acho que a gente chegou lá no hospital, né? Enfim. É isso. Pufa, vamos pra casa então agora e medicar com a Mikael. Chegando em casa a gente já conversa com você, gente. Meu Deus do céu. Quanta coisa. Vai deixar o salário mínimo aqui hoje na farmácia. Aqui na farmácia tudo é caro. Olha aí, o Lu gosta de vir na farmácia, ó. Olha lá a brincadeira quando tá dando. Melhor deixar a chiclete. Vai deixar a chicletinha? Doze reais a mais só. O Mikael tá indignado aqui. Porque a Mikael não tá fazendo carinho nele e a Mikael tá indo por lá e pra cá e ele tá seguindo ela. Ele sente, sabe, gente? Quando ela tá dodoizinha, né, Mikael? Ele fica chorando o dia inteiro quando ele vê que ela tá doente. Como vocês já viram aí no take, tem um take que eu gravei da câmera quando a Mikael tava com febre, ela tava dormindo, né, Mikael? E aí o Mikael ficou lá tentando acordar ela, então ele fica só chorando, ele tá lá do lado dela. Só que a Mikael não pode ficar muito perto, a gente já vai explicar pra vocês o porquê. Né, meu amor? Vamos lá, chegamos em casa, certo? Certo. Depois de... Vamos ver que horas, que horas aqui. Uma e... Dezessete. Uma hora e dezessete minutos, gente. Quantas horas na rua? Mais de seis horas na rua. Foi bem cansativo. Deu pra mostrar um pouco, né, do que a gente passou. Não dá pra ficar gravando muito dentro do hospital, né, porque chama muita atenção e acho que não é nem permitido. Enfim, temos uma notícia pra dar pra vocês, gente. Vamos lá, gente, eu vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu, né, a minha ainda tá ali deitadinha. Enfim, a gente chegou lá no hospital, ficamos horas lá esperando, depois fomos atendidos pelo médico, ele foi super atencioso com a gente. E aqui a gente teve que fazer alguns exames, porque não era só uma febre como a gente imaginava, né. Todo mundo tava imaginando que era só uma febre, que ia passar, que era só tomar um aracetamol, de pirona, enfim, não era só isso, não ia curar. Ainda bem que a gente levou a Mikael lá, né, ela tava com febre 38.9, já tava nível extremo. Enfim, o médico suspeitou de algumas coisas. O médico falou assim, examinou ela, né, examinou ela tudo, fez um check-up nela lá completo. E ele teve três dúvidas praticamente, né. Ele falou, ou é dengue, dengue, gente, olha só, imagina. Ou é covid. E também tem uma outra que é a influenza, gente. Tem a influenza A e tem a influenza B. Ele falando isso, ele falou o seguinte também, ó. Tem ali a parte ali de trás, dá pra fazer o exame, só esse, era o teste, né. Dá pra fazer o teste pra ver se ela tem um desses. A gente fez o teste, o teste custou 70 reais. Pra fazer só esse testezinho. Aí eles colocaram o negócio lá no nariz dela, colocaram o outro. Eu gravei aí também. E aí a gente teve que esperar mais uma hora e 30 minutos. Pro resultado. Pro resultado. E assim que chegou o resultado, o doutor chamou a gente. A Mikael tava no banheiro ainda na hora, então ainda levou mais um pouquinho de tempo. E aí ele chegou e falou o seguinte. O exame deu positivo. Pois é, gente, o exame deu positivo. E a Mikael não tá com covid, não tá com dengue, mas ela tá com influenza B, que é um vírus. Sabe explicar melhor? É um vírus novo que atinge o sistema respiratório, inflamando e trazendo náuseas e dor de cabeça, febre alta. E tem que cuidar, ainda bem que a gente foi atrás, né. Então a gente já correu atrás de tudo, compramos todos os remédios. E agora eu vou falar pra vocês quanto deu tudo isso. Isso fica de alerta aí pra vocês, pais ou as crianças ou alguém da casa aí que tá só com febre e a pessoa acha que vai conseguir tratar em casa. Por isso que é bom ir ao médico, gente. Porque a gente nunca que imaginar que a Mikael ia tá com alguma coisa assim. Eu nem sabia desse negócio. É novo, eu acho, né. Não sei também dizer. E assim, gente, qualquer coisinha, não seja fresco, corre no médico. Corre no médico. Porque a gente achou na mão tentar tratar em casa, né. Mas a gente foi no tempo certo. Ela tinha acabado de pegar esse negócio aí. É um vírus que contamina, pode contaminar tanto a mim, quanto a Luana, quanto outras pessoas que podem estar ao redor dela. Então a gente vai cortar ela de ir pra escola por cinco dias. Ela pegou atestado. Então ela não vai pra escola pra não passar pra ninguém, né Lu? Pra não contaminar ninguém. A gente vai cuidar dela, vai tratar ela. E agora vamos pros valores. Porque eu acho que a galera tá curiosa pra saber quanto deu tudo isso. Quanto deu tudo isso. Como a gente não tem convênio, foi particular. Quanto que foi, Lu? Trezentos e cinquenta reais. Trezentos e cinquenta reais. Tá. Até aí tudo bem. Esse ainda foi quase o mais barato, né. É. Esse foi quase o mais barato, gente. Trezentos e cinquenta reais só pra me querem ser atendida. Em todo esse horário que a gente ficou lá. Certo? Aí depois pra fazer o teste, pra ver se ela tinha esse vírus aí. Foi quanto? Setenta reais. Setenta. Trezentos e cinquenta mais setenta? Quatrocentos e vinte reais. Claro. Tá. Vamos colocar estacionamento também. Estacionamento deu trinta e seis reais. Coloca aí na tela aí. Mais trinta e seis reais. E mais as coisas que eu comprei pra me querem comer. Vamos colocar o combustível que a gente foi pra longe. Bota aí no mínimo cinquentão. Só que eu já tava com o tanque cheio. Mas botei cinquentão. Que já foi pra metade do tanque já. Então botei mais cinquentão. E agora vamos para os medicamentos. Aí deu ruim, gente. Aí a gente tomou aquela mijada lá, né. Aí deu ruim. Deu novecentos quase mil reais. Não, mas daí deu desconto, né. Deu desconto, mas... Deu desconto de cento e quinze reais. Valor total pago oitocentos e setenta e cinco. Vamos fazer o cálculo pra ver quanto que deu tudo. Mas pra vocês verem que não é mentira, ó. Deu quase mil reais mesmo. Novecentos e noventa e um. Cadê? Novecentos e noventa e um. Saldo total. E aí desconto. Cento e quinze. E aqui foi o valor pago, né. Fizemos as contas aqui. A gente ainda tinha esquecido que a gente comprou algumas coisinhas também. De alimento. Comprou salgadinho. Comprou toddy. Que a Mikael tomou metade. Teve que jogar fora, né. Então arredondando tudo. Deu mil e quatrocentos reais nessa brincadeira toda aí, gente. E olha que engraçado aqui. Porque a Mikael dá atenção pro Mickey todo dia, toda hora. E ele, gente, tá sentindo que ela tá doentinha. E olha o estado que o Mickey tá, gente. Que dó. Ô, meu amiguinho. Ele chega aqui e fica chorando pra ela. Se ela levantar, ele fica seguindo ela. Né, ele não é assim, né. Ele não fica assim. Mas ele percebeu que ela tá doente, ó. Né, Mickey? Ele não fica assim, gente. Ele é bem animado e bem agitado. Agora em mim também, cara. Não, cara. Eu tô bem, tá. Eu tô bem, Mickey. Então, vamos lá. Dar os remédios pra Mikael, né. É, vamos começar então. Agora começa a rotina, gente. Remédios pra Mikael. São cinco dias na mesma pegada aí. Vamos ver aqui que a gente vai ter que separar aqui. Vamos lá. Gente, os remédios estão aqui na mesa. Certo? Vamos lá. Como é que vai ser essa organização, Lu? Esses daqui ela tem que tomar todo dia. A gente teve que passar no UPA ainda, que era um pouco longe, mais longe ainda aqui de casa. Um só não tinha na farmácia. Em nenhuma farmácia a gente tava encontrando. Né, que era, eu acho que, essa cartela aí, né. E o outro é de pirona, né. É, de pirona. É o mesmo que esse aqui, mas esse aqui é doce e esse aqui é o amarguinho. Tá, vamos lá. Esses daqui são remédios do tratamento. E esse daqui, gente, eu comprei pra Mikael, vitamina C, que é bom pra imunidade, né, pra ela se recuperar mais, mais rápido. E comprei pra mim e pro Diogo também. Olha, esses dois. Porque é bom pra imunidade, né, gente. Então, vamos evitar, porque isso pode passar. Por isso que a Mikael não pode ir pra escola, porque ela pode transmitir pra outras crianças, como o Diogo já falou, né, você já falou isso. Uhum. E esse aqui a gente não tinha ainda. É, daí eu falei, Lu, vamos comprar esse termômetro aí, porque, né, ele é o mais simples que tem no mercado hoje, né, ele é R$26, ele é o mais simples, porém, já ajuda bastante, né. É. Já quebra um gário, a gente não tinha. Quando a Mikael era mais pequenininha, tinha, só que aí acabou, né. Todo mundo tem termômetro em casa, né, todo mundo tem termômetro em casa, só a gente que não tinha. Ah, a Mikael tinha também, só que aí estraga, né. É, estraga. Agora a gente tem. Esse daí você vai e coloca aqui na sovaca aqui, ó, e fica esperando, né. Uhum. Fica na espera de... Funcionou? Quer medir lá ela pra ver quanto que tá? Vamos lá medir ela. Tá, gente, vamos ver como está a temperatura da Mikael. Tá 37. 37 seria, então, a temperatura do corpo, né. É, porque daí eu já vou dar o remédio. Acho que você tem que colocar primeiro e daí você aperta. Coloca o primeiro e daí você aperta. Colocou no sovaco? Sim. Aí segura. E espera, eu acho que é um minutinho mais ou menos. 35. Deixa eu ver. 35.2. Bom, já deu uma boa baixada, né. Ela tava com quase 4 a mais, né. Tava 38.9. E essa aqui que você tentando sentir, assim, com a mão, parece que ela tá com febre porque ela tá muito quente ainda. E 35 é normal? Ou é o 34? Eu acho que é 34 que é normal. 4? É, não sei. Posso estar falando besteira. Mas eu acho que é 33, 34 que é normal pra criança, assim. Bom, eu vou dar esse daqui que a Mikael gosta muito. Vamos lá. Se vocês aí, crianças, também gostam, não sei se a mãe de vocês tomam, vitamina que tem gominha. A Mikael queria tomar as minhas. Só que eu não dou porque não é de criança, né. Então essa daqui ela pode comer. Até eu tô querendo essa daí do Garfield. Porque ela é vitamina pra ela e é de gominha, ó. Vou mostrar pra vocês. Comer todo dia, com certeza ela não vai esquecer. Ah, ó, tá levantando. Ó, levantou. Que isso. O corpo se mexeu. Ó, todo dia agora ela pode tomar por mês. É uma só? Uma por mês? Tá. E aí vai ajudar ela a melhorar, porque a vitamina C, né, pra ela se recuperar mais rápido. Gente, se deixar ela ficou o dia inteiro agora sem comer. Então a gente tá tendo que enfiar a comida nela pra ela não piorar. Né, Lu? E agora a Lu tá vendo ali qual que é o próximo remédio. Né, já deu a vitamina C. Ó, gente, a Mikael vai tomar então o remédio que é pro tratamento agora. Ó, a dica que eu te dou. Toma um pouco de água pra, né, molhar tua garganta e tal. Já coloca o remédio, mete água pra dentro e já engole.